Nós vamos até a cidade de Mandaguari, você que não conhece Mandaguari, você de todo o nosso Brasil, Mandaguari tem aproximadamente 45 mil habitantes. Ela já foi a capital da saúde em Mandaguari. Aí teve o prefeito, o ex-prefeito, que não teve uma boa conduta na administração do município através da saúde. Ele não deu a mínima, mas se ele quiser, nós estamos à disposição aqui para ele vir e explicar. Aí entrou, hoje que é a prefeita municipal, ela foi secretária da saúde, enfermeira padrão, presta atenção, ela foi secretária da saúde, enfermeira padrão e a saúde está precária. E presta atenção no que uma telespectadora quer falar com a gente aqui no Fala Cidade para todo o Brasil. E mais uma vez o dilema de Mandaguari, a saúde pública precária no município. Além da falta de medicamentos em várias unidades de saúde, também a população está revoltada com a demora no atendimento. Neste áudio enviado por uma telespectadora, nossa equipe do Fala Cidade, a mulher revoltada com a situação explica que esperou mais de três horas e meia para ser atendida. Ô, Lorival, ontem eu estive lá no pronto-socorro com o meu marido, a gente teve um acidente semana passada aí na rotatória do pesqueiro, por falta de sinalização do local aí porque tem areia ali. Aí ontem a gente foi no pronto-socorro para fazer os exames clínicos, a gente ficou aguardando três horas e meia para a gente poder passar pelo médico, porque um médico estava atendendo e o outro médico que era para estar junto como protonista, ele não foi, ele foi, passou o dedo e foi embora. Aí o médico mesmo falou assim, olha, não tenho o que fazer, eu estou fazendo o que eu posso, mas se vocês quiserem abrir uma reclamação na pastitura ou fazer algum tipo de alguma ação, seria interessante, por causa que quem sofre é vocês mesmos. Eu não posso fazer um atendimento mal feito por causa de um serviço mal feito, porque o cara, desde ficar no serviço, foi lá, passou a digital e passou embora. Com certeza, esse mesmo médico deve ter ido hoje lá, passada digital, como se tivesse trabalhado a noite inteira. Estou te passando isso por causa que, pô, gente, mora aqui em Madagari e você, ser o nosso, é o que está mais perto de fazer alguma reclamação.